A gente precisa falar muito sério sobre a perseguição promovida por políticos brasileiros ao padre Júlio Lancelotti e como ela tem relação com o padre ser um aliado LGBTQIA+. Padre Júlio Lancelotti é uma figura conhecida nacionalmente pelo trabalho que realiza com a população em situação de rua na capital paulista. Ele está há mais de 40 anos militando pelos pobres. Júlio Lancelotti também é o padre responsável pela paróquia de São Miguel Arcângel da Amoca desde 1986, onde ele começou o trabalho pastoral com populações de rua, menores infratores e crianças vivendo com HIV. Taxado de padre esquerdista pela extrema-direita, ele vem sendo recorrentemente atacado por políticos desse espectro político. O padre foi processado pelo Bolsonaro, quando ele ainda era deputado, por um vídeo divulgado nas redes sociais em 2017. Nesse vídeo, o padre defende o direito das mulheres e critica o fato de uma pessoa que compartilha homofobia e que é violenta como Bolsonaro aparecer nas pesquisas eleitorais pela presidência. O sacerdote venceu a ação, mas aí ele se tornou um alvo de grupos de extrema-direita. Em 2018, o perfil dele no Facebook começou a receber comentários de ameaças e com muito discurso de ódio. E desde então, o ódio pelo padre começou a ser inflamado. O Arthur Duval, do MBL, também conhecido como Uma Mãe Falei, aquele político que teve um mandato cassado por dizer que era fácil pegar mulheres ucranianas porque elas eram pobres, foi condenado pela justiça eleitoral após atacar o padre Júlio Lancelotti. Mas até isso acontecer, teve muita perseguição. Inclusive, alguns ex-membros do MBL relataram que o Arthur Duval tentou forjar material para acusar o padre Júlio Lancelotti de filofilia. Em 2020, o padre Júlio Lancelotti também foi atacado por pedir perdão à população LGBTQIA+. Em um vídeo que alcançou muita gente, ele pede perdão a um fiel que foi humilhado em uma igreja por ser gay e disse o seguinte. Eu queria mandar uma mensagem para um jovem chamado Michel Glandenberry. Para você, Michel, eu queria pedir desculpas. Se o padre da sua cidade te humilhou quando você revelou a tua condição sexual. Perdão, perdão, Michel. Ninguém deve ser humilhado. Perdão para as mulheres trans, para o grupo LGBTQIA. Perdão. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que são expulsas das igrejas por assumirem sua condição sexual. Ninguém pode achar que a LGBTfobia vem de Deus. Achar isso é pecado. E atenção, padres e pastores que humilham pessoas LGBTs. Isso é crime. Em 2021, ele foi novamente alvo de ataques por indicar um livro com temática LGBT. Em 2022, ele foi massacrado novamente por religiosos de extrema direita por ter participado do documentário São Marino, que conta a história de Santa Marina como um suposto santo trans. Em 2022, o Bolsonaro vetou a Lei Padre Júlio Lancelotti, que proibia construções hostis à população de rua. Mas o Congresso conseguiu derrubar o veto dele. E agora, em 2023, o Rubinho Nunes, um dos membros fundadores do MBL, conseguiu as assinaturas para instaurar uma investigação do dinheiro que o Padre Júlio utiliza para ajudar dependentes químicos e pessoas em situação de precariedade. E é bastante irônico que a preocupação com dinheiro público venha de políticos como o Rubinho Nunes, que gastou mais de 1,5 milhões em dinheiro público em emendas para festas e videoconferência. Em dois anos, ele também gastou quase 200 mil em aluguéis de notebooks e produtos voltados para gamers. Se tu, assim como eu, é uma pessoa LGBT+, minimamente politizada, tem a obrigação de não ser mais uma pessoa enganada por políticos da extrema direita e criticam em público tudo aquilo que eles fazem escondido, e proteger o Padre Júlio Lancelotti.